Minha irmã, meu irmão, varão, varoa, povo adorador de Jesus, povo nacionalista, sou candidato a senador para lutar pelos nossos direitos que estão na Constituição, direito à moradia, ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação, segurança, eu quero e vou servir o meu povo, trazer fé, esperança e aliviar o coração das mães e dos pais do nosso Estado. Cabo Daciolo, seu senador 120, glória a Deus. Vote PDT, vote 12. Estamos na reta final de campanha e porque a gente lidera todas as pesquisas, alguns candidatos se desesperam e começam a divulgar mentiras e questões já resolvidas. Mas não adianta mentir, porque essa liderança tem uma razão de ser, é fruto de muito trabalho, tenho orgulho de ser o senador que mais fez pelo Rio de Janeiro e que mais trouxe recursos na nossa história. E o povo sabe disso e reconhece esse trabalho. Por isso, peço seu voto, Romário 222, para continuar trabalhando por você. O meu voto é no Romário, nele eu confio, 222, nosso senador do Rio, 222. O André é Lula, Lula é André. Estamos na reta final da campanha para o Senado e eu queria agradecer cada sorriso, cada abraço que recebi nessa nossa caminhada. E eu encontrei muita gente, gente com uma palavra amiga, boas ideias e muita fé. Queria agradecer especialmente ao presidente Lula, que me convocou para ser o senador, que ao seu lado vai trabalhar para recuperar o Rio. Nosso Estado vai precisar mais do que nunca de um senador que jogue no time dele, para melhorar a vida do povo. Eu tenho compromissos bem definidos, recuperar mais de 100 mil empregos já a partir do início do ano que vem, com a retomada das obras federais que estão paradas. Acabar com a vergonha que é a fila do CISREG, recuperando a rede de hospitais federais que o Rio tem. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Um senador que vai trabalhar junto com o presidente. Por isso eu peço o seu voto. Qual é o número dele? 1-3-3! Pula aí André! É André Siciliano. 1-3-3! Não esquece 1-3-3! O meu senador aqui é 1-3-3! No domingo, senador André. 1-3-3, senador do Lula. A principal missão da gente nessa vida é fazer as pessoas serem mais felizes, as pessoas poderem viver melhor. E isso dá sentido à minha vida. Gente olha pro céu, gente quer saber o... Competente, honesto, pelo sorriso dessa população. Gente quer viver, gente quer ser feliz. É hora de unir forças com o Lula pra, quanto que eu voto, mudar o Rio de Janeiro. Vamos nessa! Chegou a hora da virada, Molon 400, apoio! Gente, é pra brigar, não pra morrer de dor. Muito obrigado por seu apoio e carinho. Com o pai Molon. Molon, viva você no nosso céu. Quem aí tem um sonho? Eu! O meu sonho é que os nossos filhos cresçam com saúde. Mas a violência ainda preocupa quem é pai e mãe. Ator José Dumont é preso por pedofilia no Rio. Não é sobre fazer um gol. Não é sobre ser campeão. É sobre quem vai proteger a gente. Nessa eleição, é sobre quem tem coragem pra mudar o que tá errado. É sobre quem não tem medo de enfrentar os privilégios e abusos do judiciário. É sobre quem vai defender a vida e dizer não ao aborto, não às drogas e não à ideologia de gênero nas escolas. É sobre a dignidade das mulheres. É sobre quem vai proteger as nossas crianças. É como eu digo, cadeia. É pouco pra estupradores e pedófilos. A castração química é a nossa única esperança. É o que tá dando certo nos países mais avançados do mundo. E com o seu voto, vamos fazer dar certo também no Brasil. Está chegando a hora da decisão. Não perca a chance de mudar essa história. Vem comigo. Esperança é amor E a bênção do Senhor Clarissa Nossa senadora Clarissa Chegou a hora 444 Mulher forte e vencedora E a apertura Não percaço A CIDADE NO BRASIL